Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura da eterna namorada Voa, feito um sonho desvairado Desse que a gente sonhe acordado Voa, coração esboaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, nas manhãs ensolaradas Perda, faz verdade essa ilusão Oh, o estado do meu grito Quero ver teu infinito Esse azul sem dimensão Oh, o estado do meu grito Quero ver teu infinito Esse azul sem dimensão Voa, voa minha liberdade Voa, coração esboaçante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa, as manhãs ensolaradas Voa, as manhãs ensolaradas Voa, as manhãs ensolaradas Voa, o estado do meu grito Voa, as manhãs ensolaradas Quero ver teu infinito É isso aí, pessoal. É a Rádio Montequêmio. Você ouviu o Gessé, pessoal. Gessé cantando voa. Agora vamos ouvir o locutor da Rádio Montequêmio cantando também a mesma música, tá, pessoal? Vamos lá? Um, dois e... Voa, voa minha liberdade. Entra, se eu servir como morada. Deixa eu voar na sua altura, agarrado na cintura da eterna namorada. Voa, feito um sonho desvairado. Voa, coração esvoaçante. Feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado. Voa, nas manhãs ensolaradas. Entra, faz verdade essa ilusão. Voa, no estalo do meu grito. Quero ver teu infinito nesse azul sem dimensão. Voa, no estalo do meu grito. Quero ver teu infinito nesse azul sem dimensão. Voa, coração esvoaçante. Feito um pássaro gigante contra os ventos do pecado. Voa, coração esvoaçante. Voa, no estalo do meu grito. Quero ver teu infinito Nesse assunto sem dimensão Voar no estalo do meu grito Quero ver teu infinito Nesse assunto sem dimensão Voar É isso aí pessoal, é a Rádio Montequemel Cantando ao vivo pra você A música do Jessé Boa, espero que você tenha gostado Se gostou, um beijo e um abraço É a Rádio Montequemel ao vivo Tchau pessoal, boa liberdade Boa liberdade